Qual que foi a primeira refeição que você teve, assim, depois de você chegar no lugar desse? Porque eu imagino que vocês são muito pilhados, muito treinados, vivendo acontecendo. Que hora que você parou pra comer, depois de tudo, assim? Cara, em Mariana... Em Mariana eu lembro que eu peguei uma pastilha de café, que eu tinha na minha bolsa. Pastilha de café, por Deus. Eu conto isso no meu livro, né? Em Brumadinho, acho que a primeira vez que eu comi. Porque eles mandaram a gente voltar pra faculdade, que eles tinham montado um posto de comando provisório, só que era muito longe. E aí eu conversei com o comandante geral pedindo autorização pra eu montar o posto de comando na igreja, que ficou conhecido como posto de comando nosso. A gente montou o posto de comando... A primeira... Não, eu lembro direito. A gente... Chegou o BK, que é um piloto da Polícia Civil, chegou com uma pastilha, que é uma pastilha de energético. Só que ela tem que dissolver na água. É tipo, isso é uma pastilha pra 500ml de água. E ele viu minha cara assim, de retardada, e falou assim, Farah, você quer uma pastilha? Isso não? Do segundo dia. Foi nem no primeiro dia. Então, 48 horas depois. 40 horas sem comer. Virado. Virado, virado. E eu peguei a pastilha e eu botei ela na boca. Ele disse, você tá doido? Você tá doido? Aí eu cuspi que o negócio começou a enxar na minha boca. Aí você tem que misturar na água, cara. Eu fui e peguei a água. Sim, virado, virado. Eu fui dormir, depois, na noite do segundo pro terceiro dia, eu desliguei em cima do computador. Porque a gente ia pegando os pontos que a gente ia achando as vítimas, eu ia colocando no mapa, e aí eu desliguei. Em cima do computador. Tipo assim, não lembro do que aconteceu. Tipo assim, pilhado. Apaguei em cima do computador, aí alguém me acordou, porque tava pensando em fazer alguma coisa, era por volta de 4 horas da manhã. E aí eu volto a trabalhar. Mas assim, é porque a gente acaba não pensando nisso a mais. Tipo assim, você sempre tem alguém ali que chega com comida, mas você não tá tão pilhado, que eu te falo que você não sente fome, sabe? Você tá preocupado em fazer as coisas. Aí depois você começa a estabelecer uma rotina. De ter alguém com lanche, com a fruta, com pão, alguma coisa assim. Só que é difícil de você lembrar. Eu lembro que tinha uma senhora que fazia uma comida caseira, sabe? Porque chegava muita marmita pronta da empresa, e ela fazia uma comida caseira, e a gente comia a comida dessa senhora. Mas isso foi lá pelo quarto dia. Mas nesse meio tempo era muito lanche. Chegava barra de cereal, alguma coisa assim. Eu tinha barra de cereal na mochila, eu sempre andei com barra de cereal na mochila, sempre. Então tinha barra de cereal na mochila, tinha muita coisa desse tipo, dessas comidas rápidas. Mas não refeição, refeição mesmo, sabe? Então a primeira coisa que você comeu foi um tablete de energético 48 horas depois. Um tablete de energético do BK. Eu tenho uma foto ainda. Eu falei assim, que o negócio me deu tanta coisa que eu tirei uma foto. Cara, eu preciso comprar um negócio desse pra mim. E aí eu fiquei virado. Porque ele falava que na aviação ele usa isso, se estiver muito cansado, eles usam isso pra... Cara, muito forte, sabe? Mas assim, eu sempre andei com pastilha, tipo uma balinha de café na mochila. Sempre, até hoje eu tenho, sabe? Eu ando com elas. Mas você acaba não pensando em beber nada. Beber, você acaba bebendo. Porque as mochilas têm cabelback, isso. Mas comer, assim, difícil. É uma hora que para alguma coisa. Não tem uma refeição. Depois você começa a estabelecer rotina operacional. Então você tem um lugar pra distribuir o café da manhã, que é um café da manhã geralmente reforçado. Durante o dia eles comem pouco e de noite comem muito. Sempre tem essa... Tem uma dinâmica que cada operação vai te proporcionar. Então não tem uma linha, uma regra básica. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto